Aqui em Franca, a concessionária já faz o recebimento através do PIX, das contas de energia. Mas em muitos estados, muitas distribuidoras que têm a concessão e prestam esses serviços, não ofereciam essa facilidade no pagamento das contas de energia. E agora, nós temos aí já essa facilidade com relação ao pagamento utilizando o PIX, que é a forma de pagamento mais utilizada em todo o Brasil. Nós temos a reportagem, vamos lá, joga na tela, acompanhe comigo no JR23. Geisa faz tudo pelo PIX, transferências bancárias, paga contas, faz compras. Ela gostou da novidade de poder agora também pagar a conta de luz por essa modalidade. Tem uma hora de almoço, não dá para ir em uma lotérica pagar uma conta. Então, fazendo essa disponibilização para quem precisa, facilita muito a nossa vida, nosso dia a dia. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, obriga todas as distribuidoras do país a disponibilizarem o PIX como forma de pagamento da fatura de energia elétrica, sempre que os consumidores solicitarem essa opção. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code para pagamento via PIX, independente da solicitação do cliente. A ANEL acredita que a medida vai facilitar a vida do consumidor, evitar problemas com cobranças e até mesmo a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Com o pagamento efetuado pelo PIX, a distribuidora consegue dar baixa no sistema em tempo real. As empresas terão agora 120 dias para se adaptarem à nova regra. É mais prático, é mais fácil e por isso mesmo facilita o pagamento, melhora o relacionamento, a experiência do consumidor com a sua empresa de distribuição de energia elétrica. Se for melhorar, será bem aceito. Obrigado. Obrigado.